A Paz do Senhor Jesus Vamos dar início a mais uma lição deste trimestre cuja temática é Portando uma nova identidade Mas antes de dar início, eu quero fazer uma oração para que Deus venha abençoar este momento Soberano Deus, Eterno Pai, Pai querido e Pai amado Te agradecemos ao Senhor por mais esta rica oportunidade que Vós teremos concedido, Pai Ô soberano, se faz presente neste momento, Senhor Abençoando, Senhor, mais uma lição que vamos, Senhor ministrar neste dia Se faça presente, Senhor abrindo nossos corações e nosso entendimento, Senhor para que nós não possamos ser apenas ouvintes mas sim praticantes da Tua Palavra que o Seu Espírito venha parar sobre todos esses que estão ouvindo esta mensagem Pai Santo, Pai querido Abençoa o nosso pastor e Senhor o nosso dirigente a nossa congregação Ô Senhor, abençoa os alunos afasta, Senhor, de todo o mal, Senhor Tu sabe tudo o que está acontecendo Tu sabe das nossas necessidades e, portanto, Pai com o esforço, Senhor, de transmitir a Tua Palavra, Senhor é que neste momento, Pai Pai estamos fazendo uso da tecnologia Para isso, Pai, faça que a Tua Palavra alcance, Senhor, distância imaginável, Pai Pai Santo, Pai querido tudo isso eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Amém Bem Na lição anterior cujo o título foi Sem Hipocrisia mas com Verdade onde aprendemos com o nosso professor Filipe a ter consciência sobre a importância de ajudar os outros mas sempre pelas motivações certas Ele também nos orientou sobre a necessidade da descrição na prática das boas obras em oposição a ostentação da piedade enfatizou também o prazer que Deus tem em galadoar com bênçãos aqueles que se dedicam a sua obra com amor sincero Amém? E na lição de hoje cujo título é Oração não mecânica mas consciente Teremos como objetivo explicar do que se trata realmente o momento da oração qual o seu caráter e a importância para a vida do cristão apresentar didaticamente a oração modelo ensinada por Jesus chamada a oração do Pai Nosso Conscientizar é sobre a importância do jejum e diferenciá-lo do jejum hipócrita Então vamos continuar Mas para continuar teremos como texto bíblico base o texto que se encontra em Mateus capítulo 6 do versículo 5 ao 18 Então vamos ler Mateus capítulo 6 versículo 5 ao 18 E quando orares não sejas como os hipócritaes pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora teu pai que vê o que está oculto e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará e orando não usei dizões repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vos lupedires portanto vós orareis assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu o pão nosso de cada dia das no hoje perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos induzas a tentação mas livra-nos do mal porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoarás perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas e quando jejuardes não vos mostreis contestadas como os hipócritas porque desfiguram o rosto para que aos homens para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo já receberam o seu galardão porém tu quando jejuares unge a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas mas sim a teu pai que está em oculto e o teu pai que veio que está em oculto te recompensará amém e para a vossa meditação eu vou deixar um texto que está em jeremias capítulo 29 versículo 13 que diz e buscar-me ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração amém bem assim como é possível dar esmolas pelas motivações erradas é possível orar e jejuar dominado por motivações erradas alguns oros de maneira mecânica e ritualistas ou seja fruto apenas da religiosidade Jesus alerta sobre esse fato fala que oração é uma conversa com o pai celestial e nos dá um modelo de oração a oração do pai nosso no primeiro tópico a oração é uma conversa com o pai a falsa oração uma forma de aparentar piedade Jesus mais uma vez condena a ostentação de piedade dos fariseus eles chegavam a orar em pé nas esquinas só para parecerem piedosos diante dos demais judeus ou seja ter aquela aparência diante dos homens que é um homem piedoso tudo isso eles faziam parecer visto pelos homens assim como no caso das esmolas a oração deve ser um momento particular de intimidade com Deus Jesus nunca condenou a oração coletiva no templo ou nas casas mas reprovou sim as orações públicas nas sinagogas e nas ruas com o objetivo exibicionista isso aí nós podemos ter exemplos claro no texto que se encontra em Lucas capítulo 4 versículo 16 e na primeira epístola a Timóteo capítulo 2 versículo 8 onde está escrito em Lucas capítulo 4 16 diz e chegando a Nazeraé onde fora criada entrou num dia de sábado segundo o costume na sinagoga e levantou-se para ler olha quem chegou Jesus foi a sinagoga foi ler né já em na primeira epístola a Timóteo ele diz quero pois que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas ora mãos separadas não é mão hipócrita né mãos santas sem ira nem contenda né esse aí o exemplo que nós vemos na e Jesus não condena esse tipo de coisa não condena a oração coletiva no tempo mas a oração deve ser feita com a motivação certa né a ênfase de Jesus porém sempre foi na oração em particular individual na vida privada realizada individualmente entre o cristão e o seu pai celestial né Jesus ele dá ênfase para que o cristão tenha o seu particular com Deus o cristão vem até aquela intimidade aquela conversa com Deus isto é uma oração sincera não mecânica não só falar ou falar mas abrir seu coração dentro de Deus e as respostas de Deus Jesus afirma que o pai recompensará os filhos que os buscam em oculto isto é em particular na intimidade em suas orações essa recompensa a que se refere Jesus é a resposta de Deus às nossas petições feitas em oração né quando você não tem coisa melhor que você ser recompensado quando você indaga uma pessoa e ela dá a resposta não ignora sua indagação o senhor ele é galado a dor dos que buscam dos que buscam Deus tem prazer em abençoar os seus filhos né a gente vê em Hebreus capítulo 11 o versículo 6 onde está escrito ora sem fé é impossível agradar porque é necessário que aquele que se aproxime se aproxima de Deus creia que ele existe e é galado a dor dos que os buscam né isso aí está escrito em Hebreus capítulo 11 versículo 6 e vão as repetições o que quer dizer isso vãs repetições ora é ao reprovar as vãs repetições Jesus não está condenando todo tipo de repetição na oração se você observar o texto em Mateus capítulo 26 e versículo 44 onde está escrito e deixando de novo e deixando-os de novo foi orar pela terceira vez dizendo as mesmas palavras Jesus se refere claramente a repetições que como ele mesmo designa são vãs isto é vazias mecânicas que se refere a um hábito dos gentios a intenção dos fariseus não era ganhar os ouvidos de Deus mas ganhar dos ruins esse era o grande problema o problema não está no que você fala no que como você se dirige a Deus como você fala com Deus mas o problema está com que intenção você está abrindo a boca com que intenção você está falando você quer mesmo se humilhar diante de Deus ou quer se apresentar diante dos homens dizer que faz uma oração belíssima uma oração linda aquela oração que comove o coração do homem e no entanto não comove o coração de Deus e blá 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 não precisamos ficar repetindo informações para Deus em oração como se ele dependesse dependesse que essas informações fossem repetidas por nós para então saber ou não se esquecer delas olha senhor eu preciso disso porque é assim assim e assim ora senhor eu preciso disso porque é assim assim e assim você não precisa fazer isso você não precisa dizer adeus o porquê você precisa você não precisa mostrar as informações porque Deus já conhece conhece o íntimo do nosso coração nem precisamos orar em público floreando as nossas palavras procurando palavras bonitas como se Deus não entendesse o que sai do nosso coração pavoneando as nossas preces como se quisesse impressionar as pessoas às nossas voltas né enquanto você tenta impressionar as pessoas não está impressionando a Deus orações mecânicas empavonadas para impressionar as pessoas são para Deus meros blá 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 para os ouvidos dele né uma relação de amor sincera entre um pai e seus filhos né Jesus orientou seus discípulos a se dirigirem a Deus em oração chamando de pai tal prática não era comum na cultura judaica da época Jesus queria que os discípulos entendesse que o momento da oração era um momento de intimidade de comunhão de relação sincera e aberta entre pai e filho é na oração que os filhos de Deus se lançam nos braços do seu pai celestial para abrir seu coração para ele né e ter comunhão com ele é esse momento essa intimidade é essa coisa falar sozinho diante só eu e o meu pai eu e Deus é nesse momento que a gente abre o coração dizendo o que ele está sentindo e Deus que esquadrinha os corações vai saber se é sincero ou se é apenas mecânico e no segundo tópico é a oração que Jesus nos ensinou e qual foi o propósito o propósito da oração do pai nosso a oração do pai nosso não trata de uma oração para ser repetida ela não se trata para ser repetida mecanicamente ela é apenas um modelo de oração ensinada por Jesus aos seus discípulos resumindo tudo o que uma oração deve ter é um esboço didático da oração ideal erra portanto quem faz dessa oração apenas mais uma oração mecânica isso é tudo que Jesus não queria que ela fosse Jesus não queria aquele modelo que Jesus mostrou para seus discípulos aquele esboço não era só para repetir o esboço não era só repetir esse modelo mas sim seguir como o ponto inicial de cada oração o pai nosso o termo nosso denota intimidade na abertura desse modelo de oração ideal mais uma vez Jesus enfatiza a intimidade reverente que deve haver entre filhos do reino e o seu pai celestial em gálatas capítulo 4 versículo 5 ao 7 está escrito para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos e porque seus filhos Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama abba pai uma coisa bem carinhosa papai portanto não és mais servo mais filhos e se és filhos és também herdeiro por Deus amém santificado seja o teu nome né essa expressão significa que o teu nome seja santificado na minha vida o cristão deve ter como objetivo principal de sua vida é exaltar e glorificar Deus temos alguns nomes de Deus que é o Senhor Jeová que tem alguns significados como Jeová ou seja o Senhor é a nossa justiça Jeová Mikkadesh o Senhor que santifica o Deus que santifica Jeová Shalom o Senhor é paz Jeová chamar o Senhor está ali Jeová Rafa o Senhor cura Jeová Jeová Jirei o Senhor proverá Jeová Rui o Senhor é o meu pastor Jeová Nissim o Senhor é minha bandeira né veja tanto significado que Deus é na nossa vida que é o nosso Senhor Ele é a nossa justiça Ele é o que santifica Ele é o que dá paz Ele está ali está aqui está em qualquer lugar Ele é o Senhor que cura Ele é o Senhor que provê Ele é o nosso pastor e Ele é a nossa bandeira venha o teu reino trata-se de um pedido para Deus que reine sobre nós ou melhor para que seu senhorio esteja não apenas sobre nós mas ao alcance de todo mundo essa expressão ela demonstra a preocupação que o Filho de Deus deve ter em ver a expansão do reino de Cristo na Terra seja feita a tua vontade aqui vemos uma petição específica para que a vontade divina seja cumprida de nossas vidas na vida de nossos familiares e na vida de nossos irmãos a expressão tanto na Terra como no Céu significa que da mesma forma que a vontade de Deus é cumprida no Céu e lá ela é cumprida de forma plena ela seja cumprida nas nossas vidas aqui na Terra quatro setores que o reino de Deus deve ser estabelecido mas aonde quais setores são esses um na sua vida na sua própria vida dois na sua família três na sua igreja e quatro na sua pátria não é o pão nosso de cada dia das hoje finalmente vemos uma petição por necessidade pessoais particulares e do nosso próximo pão nosso essa petição deve fazer parte das nossas orações Deus nos estimula a orar pedindo a sua ajuda graça força intervenção em nosso favor e em favor dos nossos entes queridos e em favor do nosso próximo suprindo as nossas necessidades não a minha necessidade mas as nossas necessidades perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos na oração precisamos tratar bem arrependidos dos nossos pecados das nossas falhas diárias mas não é só isso devemos também ter disposição para perdoar os nossos ofensores e não nos induza a tentação mas livra-nos do mal devemos orar para que Deus nos livre de toda artimanha do maligno contra as nossas vidas se quisermos proteção divina devemos buscar a presença de Deus isso não significa dizer que quem busca a Deus está isento de aflições mas sim que quando elas nos sobrevierem Deus com certeza nos dará vitória em todas as épocas isso nós podemos ver no livro dos salmos no salmo 34 verso 19 onde está escrito muitas são as aflições de justo mas o senhor o livra de todos amém porque teu é o reino o poder e a glória para sempre a oração ideal começa com a adoração e termina com a adoração a nossa oração deve começar e terminar com um momento especial de devoção e de adoração sincera e fervorosa a glória dele é dessa forma que nós devemos iniciar quando iniciamos pai nosso que estás no céu disse eu soberano Deus eterno pai né e terminar também com um momento de oração quando a gente diz bem assim de adoração quando a gente diz porque teu é o reino porque o poder e a glória para sempre ó senhor tu podes todas as coisas porque em tuas mãos está o poder está a glória está a majestade né é assim que devemos terminar uma oração né e o amém quando concluímos nossas orações com o amém estamos dizendo a Deus senhor te peço que tudo que coloquei diante de ti seja uma realidade peço que seja assim e quando acrescentamos em nome de Jesus ao amém estamos dizendo pedimos que seja assim em nome de Jesus isto é por Jesus pelos méritos de Jesus não pelo nosso amém e no terceiro tópico a oração e jejum o jejum espiritual e o jejum pobre nos dias de Jesus haviam religiosos que infelizmente fingiam-se com tritos e jejuavam só para parecer espiritual e ganharem a honra do povo pela sua consagração verdadeiro é a abstinência de alimentos com desprendimento espontâneo das coisas terrenas para se focar nas coisas espirituais ele é algo pessoal íntimo que você faz para Deus e não para parecer aos outros as formas de jejum temos o jejum normal a abstinência de todos os alimentos sótidos ou líquidos mas não de água e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome Jesus quando ele após ser batizado o João ele foi para o deserto para ser tentado e durante quarenta dias diz que Jesus depois de quarenta dias teve fome a Bíblia não relata que ele teve sede eu acho interessante quando ele estava na cruz ele teve sede mas nesse período ele não não teve sede existe também o jejum parcial com restrição alimentar e não abstenção total dos alimentos a gente vai ver em Daniel capítulo 10 versículo 3 que diz assim alimento alimento desejável não comi nem carne nem vinho entraram na minha boca nem me ungir com guento até que se cumpriram as três semanas os vinte e os dias de jejum em Daniel mas ele diz que é alimento desejável não disse todo alimento lembra quando ele era jovem assim que chegou na Babilônia e ele e seus amigos eles propôs no coração de não comer o manjado rei aquele alimento desejável ele só desejou ele só se alimentou com legumes e por isso que Deus os exaltou o jejum absoluto é a abstenção tanto de alimentos como de água a gente pode ter um exemplo no livro de Atos capítulo 9 versículo 9 onde está escrito e esteva ali três dias sem ver e não comeu e nem bebeu esse texto se refere a Paulo após ele ter um encontro com Jesus normalmente esse tipo de jejum não deve ir além de três dias pois a partir daí o organismo se desidrata o que é muito nocivo a saúde Moisés e Elias fizeram jejum absoluto por 40 dias mas sobre condições sobrenaturais temos alguma referência bíblica em Deuteronômio capítulo 9 versículo 19 perdão capítulo 9 versículo 9 onde está escrito subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedras as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco então fiquei no monte 40 dias e 40 noites não comi e água não bebi podemos ver o caso de Elias também levantou-se pois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Orébio o monte de Deus tudo isso foi feito debaixo de condições sobrenatural Deus estava presente Deus estava sustentando a carne humana e para refletir todo filho de Deus deve ter um lugar para estar sós com Deus a fim de buscar pense nisso reflita que todos os nossos atos de justiça como era chamado as práticas das esmolas da oração e do jejum nos dias de Jesus sejam realizados cumprindo o propósito pelo qual existem que propósito é esse? Glorificar apenas Deus e não aos homens Amém? Uma lição com o nosso professor Felipe é a lição de número 10 vamos ter a ambição do discípulo não a segurança dos bens materiais e que Deus continue abençoando vocês e para concluir vamos orar soberano Deus soberano Deus eterno Pai Pai querido e Pai amado te agradecemos ao Senhor por mais este dia que vós temos concedido Pai estando aqui Senhor diante de teus filhos Senhor para ministrar tua palavra Senhor que essa palavra não tenha apenas saída dos meus lábios Senhor mas que tenha sido dirigida pelo teu Espírito e que ela encontre guarida Senhor nos corações e que faça Senhor frutificar prosperar Senhor tudo que foi ensinado nesta noite Pai Pai querido e Pai amado tudo isso eu te peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus Amém Amém